Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu vou mostrar um deck muito bom para cadena 5 e 6. É este aqui que é seves, ordem de seves, gigante, mini P.E.K.K.A, bruxa, barril de goblins e torre inferno. Vocês podem meter também o mago em vez da bruxa, mas a bruxa é melhor, mas se vocês não tiverem, vamos jogar aqui umas batalhas para ver como é que é, como é que é o deck, como é que funciona e assim. Bom, eu não fiz muitos vídeos ultimamente, porque eles não estão muito a carregar e eu estou com a seves na escola, não tenho tempo para fazer vídeos. Eu tento fazer um dia não, um dia sim, mas é difícil. Agora eu meto aqui ordem de seves e o que é muito bom é gigante, bruxa e ordem de seves. Olhem como já vai quase levar a torre, já levou a torre, ficou muito bom, não conseguem defender isso. Depois o barril de goblins ainda em cima e já foi, 3 coroas, só começamos agora e já levamos 3 coroas. É isso só, deck é mesmo muito bom. Entra em nosso clã também, que é os Galáxias. Então, quando eu sou, eu sou o super mágico, vou fazer um vídeo para o canal, abri-lo, para ver se vem em lendária. Pode vir o tronco, spark, mineiro, cemitério, mago de gelo, dragão infernal ou lava hound. O que eu quero mais é mineiro, ou mar de gelo, mineiro ou mar de gelo, o que eu quero mais. E golinho também quero muito, mas não é lendária. O golinho também quero muito. Vamos buscar mais uma partida e é isso. Vem um gigante. É sempre bom quando é bem gigante na vossa mão. Aqui é o gigante. Outra vez o mesmo combo, acho que agora vai funcionar outra vez. Não é como funciona outra vez. E o cavaleiro está muito bom. Muitos no deck deles usam o cavaleiro. O cavaleiro também é muito bom. O cavaleiro está tudo a usar o cavaleiro. Quase tudo a usar o cavaleiro. E ele tem o tornado. Este deck também, se ele tem corredor ou ariete e assim, nós temos o torre inferno. O balão. Nós temos o torre inferno. Então, ele também tem torre inferno. E agora? E ele é nível 8. Deve estar a pensar que eu vou perder. Se calhar. Não acho não. E não vai dar tempo para eu meter o gigante. Não vai dar tempo para eu meter o gigante. E se vocês não têm bruxa, podem meter o mago. E agora? Não sei. Como é que vamos defender isto? E defendemos. Defendemos bem. Bem, o mini Pekka tem que tocar na torre. Vai lá. Deu uma pancada na torre. E estamos... Ainda quase ninguém tocou na torre. Vamos jogar os dois bem. Tive ali torre inferno. Tive que meter aqui o Rilla Gollings. Não perdi. E... Ele no torre. Esqueci-me que ele tinha. Tornado. Vou ter aqui a ordem de cebos. Que ele... Ele não tem nada para controlar. Jogou o mago do outro lado. E está tudo a bater no... Gigante. E... Quase que levamos a torre. Tive que o mini Pekka. O gigante à frente. Cebos. Barril de Gollings. Não sei porque é que eu joguei a Barril de Gollings. Agora vamos perder a torre. E... Mesmo a raça que eu joguei a torre inferno ali. Claro que perdi a torre. E... Está difícil para o nosso lado. Até onde é que vão? Vamos lá. Tentar. O Oriete não bate. Não bateu, não bateu, não bateu. Meto a ordem de cebos. Meto o Barril de Gollings. E vai que lá nos levamos a torre. E ele tem mais uma torre inferno. Mas tem muita sorte. Porque tem tornado. Se não tivesse tornado, logo no primeiro push, vai que nós levamos a torre. Está aqui gigante. Rápido. Vai gigante. À frente. Mini Pekka. Agora não defende. E ele tinha os ex-esqueletos. E nem... Ele nem tinha jogado até agora. Os ex-esqueletos. Agora já fomos. Agora não sei como vou. Gastei ali muito de ele xer. Vai não, 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 não. Não lá, tocou na torre. Eu tenho que meter tudo aqui só para não levar a torre. Não lá, mete aqui assim. Não levou a torre. Se ele tivesse agora o furtão ou sim, podia levar a torre. Ficou empatado. Não é uma rasca, mas foi empatado. E a torre dele ficou ali só com uns. De 1111. Vamos lá tentar acabar, pelo menos, uma missão? Não. Demora muito. É isso. Não sei se vou comprar o cérebro aqui. Eu quero três gemas para comprar o voo do rei ou quando eu estiver na hora em sete o voo do rei lendário. Vale mais a pena. Ou vou comprar uns gift cards para comprar 2.500 gemas. Mas eu não vou. Vamos agora. E é isso. Eu também quero jogar este. Este se afimou em dupla. Mas... Eu... Não... Não estou no nível 8. É isso só. Eu acho que vou evoluir o ariete. Ou aqui. O barril de esqueletos. As arqueiras também estão muito boas. O ariete eu uso neste deck. Também é muito bom. Este deck aqui. Sim, eu vou para o ariete. Para poupar mais uma vez. Este deck também é muito bom. E é isso pessoal. Deixem um like. Inscrevam-se no canal. E fui. E não é isso pessoal. E também é isso pessoal. E aí